Pessoal, o Onix finalizado aqui no TargaSom, vou mostrar para vocês todos os acessórios que nós instalamos nele. Vamos começar com o sensor de estacionamento 4 pontos traseiro. A câmera de ré que nós instalamos na multimídia do cliente que já estava lá no painel. Vou mostrar para vocês a funcionabilidade desses dois produtos. O visor do sensor de estacionamento foi colocado em cima do retrovisor conforme combinado com o cliente. Engatando a ré, já entra automático a câmera e o nosso sensor de estacionamento. Conforme você vai dando ré no carro, vai aumentando o bip do sensor de estacionamento. Até um bip contínuo, que é a hora de parar, mas mesmo assim você tem uma distância segura da obstáculo. Outro acessório instalado aqui foi o farol de milha. Trocamos a chave de farol que vem com o carro por essa chave que vem junto com o farol de milha. Com a luzinha acessa assim no verde, o farol está ligado. Vermelho, o farol desligado. Opa! Vou mostrar para vocês como que fica. Como que fica não, como ficou. Ah! Instalamos também lâmpadas de LED no farol de milha. Agora eu vou mostrar para vocês o último acessório, que é o módulo de vidro. Vou pegar a chave, desligar o carro. Esse carro, ele tem vidros elétricos somente nas portas dianteiras. Então, fechou o carro. Agora, em apenas um toque, o cliente terá os vidros dianteiros fechados. É isso aí, pessoal. Precisando de acessórios para o seu Onix, entre em contato com o TargaSom. Um! Um! Não!